E aí Megatron, deixa a putaria fluir do jeito que a favela gosta A favela quer putaria, a favela pede putaria Megatron E aí DJ Marcelo, deixa a mandelada, mandelada DJ Marcello Toto Cono Mais uma DMM, é o menor do Mandelão Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro pro elan que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro pro elan que ele bota no bucetão E aí Megatron, deixa a putaria fluir do jeito que a favela gosta A favela quer putaria A favela pede putaria, Megatron E aí DJ Marcello, deixa a mandelada, mandelada DJ Marcello Toto Cono Mais uma DMM, é o menor do Mandelão Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou foder com essa novinha atrás do Megatron Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro pro elan que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro pro elan que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro pro elan que ele bota no bucetão